Galera, então se liga, a gente vai reagir agora o vídeo do Daniel Avelar, cara, programação além do código. Cara, esse cara é pura sabedoria, mas o canal dele é um canal foda, o conteúdo dele é uma aula, tá ligado? É uma aula, porém, cara, ele simplesmente parou de postar vídeo, bloqueou comentário, ninguém comenta nada. Mas ele largou toda a sabedoria dele documentada nesse canal. O vídeo que a gente vai reagir tem um título provocativo, tá ligado? Não gosto de desenvolvedores de software. Vamos acompanhar de perto mais essa aula do mano Daniel Avelar, depois da vinhetinha low cost. Para de mandar áudio, eu tô na urbana, velho, as bombas. Hoje eu quero mandar o papo reto pra você que já tem conhecimento básico, já manja de alguma coisa de programação, mas tá se sentindo totalmente perdido, que caminho seguir? O Banco Pan, em parceria com a DIO, tá lançando um bootcamp chamado Coding the Feature. Ele é totalmente gratuito, papai. Ele é voltado para front-end, usando o Angular, junto com ferramentas de inteligência artificial para poder te auxiliar no dia a dia, tá ligado? Aqui, papo reto, são mais 70 horas de conteúdo, incluindo aulas, mentoria com especialistas, desafios de projeto e desafios de código, tá ligado, papai? E o que é mais da hora é que a DIO tem uma plataforma chamada Talent Match, que ela consegue ranquear os melhores alunos do bootcamp para poder fazer o match com as empresas que são parceiras do bootcamp dela, tá ligado? É uma baita oportunidade de entrada sua para o mercado de trabalho. Mas aí, você precisa correr, tá ligado? Porque as inscrições vão até o dia 22 de janeiro de 2024, são pouquíssimas vagas, e o link, ele tá no primeiro comentário fixado. Então, corre, papo. E quando o santo não bate? O que fazer? Digamos que você ou entrou numa nova empresa, ou então você trocou de equipe dentro da sua própria empresa, e tem ali um coleguinha ou outro que você não se dá bem. O que fazer? Para quem é gestor, é uma das três situações mais complicadas que tem para a gente poder gerir pessoas ali. A primeira delas é a pessoa que é um pouco preguiçosa, que tá ali abaixo da média, porque a gente precisa entender qual que é a causa daquilo, por que a pessoa tá tendo aquele desempenho, digamos, mais baixo do que o restante da equipe. Porra, papo reto, cara. Eu já falei que, mano, eu já liderei um time que tinha um cara, mano, que eu tinha certeza que ele tinha cinco empregos, tá ligado? Caralho, mano, o cara era muito freio de mão puxado, cara. O cara, porra, era o verdadeiro Coda Fofo, tá ligado? Verdadeiro Coda Fofo. O cara pedia 13 pontos para poder fazer um modal, mano. E é foda, cara. Nossa, vamos ver o que ele vai falar a respeito disso, cara. Não é tão simples de entender, porque às vezes isso tem o lado pessoal da pessoa e a gente não pode ser invasivo com isso. A segunda situação são os rebeldes, que acham que estão sempre certos, que acham que a razão é deles, que eles têm as melhores ideias e que os outros estão sempre errados. Eu já fui um desses. Não aconselho a ser assim, porque não é legal. Eu já fui também, cara. Eu falo que são as fases, cara. Chega uma fase que você, cara, você quer brigar por tudo. Lógico, tem muito dev ruim pra caralho no mercado. Tô falando da safra nossa de dev velhão, tá ligado? Que queria carregar tudo no peito, quer brigar, quer fazer acontecer. Mano, você só perde energia, cara. Então, esse aí também, eu já fui esse dev brigão. Hoje em dia eu sou muito paz e amor, cara. Hoje em dia, vamos, vamos junto. A terceira é gerir os problemas interpessoais ali na equipe, quando o famoso santo não bate. Hoje, eu que sou uma pessoa bem mais tranquila do que eu já fui na minha vida, eu tenho uma visão um pouco, pode ser, digamos, passiva em relação a isso. Por quê? Eu não tento hoje em dia mais me impor, igual eu tentava antes. Eu tento, igual eu já falei em outros vídeos, ser mais conciliador. E pode ser sim. Pode ser você que não gosta de uma pessoa, que você trabalha, e pode ser que a pessoa não goste de você e ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Só que o que a gente tem que chegar no consenso? Isso é que a gente está ali por um propósito maior. O código não é meu, o código não é da pessoa, o código é da empresa. É do projeto, é do cliente, é de outra coisa. Então, se eu não vou bem com a cara da pessoa, eu tenho que entender primeiramente o porquê. Se essa pessoa já está há mais tempo do que eu, será que ela está sentindo ali ameaçada por mim? Se for isso, a primeira coisa que a gente tem que tentar tirar da pessoa é esse estigma de ficar pensando que a gente chegou para tomar o lugar dela. Tem muita gente que se sente assim. Tem gente que acha que uma pessoa nova que chega na equipe é para tomar o lugar dela. Cara, eu já tive essa paranoia, cara, mas eu já mando, vou mandar a pil. Se você é programador, tem essa paranoia que entra outro programador e vai tomar seu lugar, não vai, cara. Sabe por quê, mano? Lógico, se você não for um dev commodity, tá ligado? Ou dev tarefia. Se você for um dev mesmo que trampa na moral, faz seu trabalho na moral, cara, você pode ter certeza que é mais barato a empresa ficar com você e o outro do que te mandar embora e ficar só com o outro, porque você já tem todo o conhecimento de negócio, cara. Até que entre outro programador para poder ter aquele conhecimento de negócio, mano, custa muito para a empresa, leva um saco. Então, eu acho que isso é muita paranoia que eu já tive quando era jovem, de falar assim, entrou uma pessoa agora, vai tomar meu lugar. Não vai, cara. Não vai. Tira essa paranoia, porque hoje em dia tá foda achar um dev bom. E se você é um dev bom e se garante, fica tranquilo que isso não existe, tá ligado? Não existe. A não ser que você é um pau no C-Sharp, tá ligado? Você é um pau no C-Sharp, briga por qualquer coisa, qualquer ó. Tudo que fala, fala não. Reclama de demanda simples. Tá altamente pilhado. Aí pode ser que você corra risco. Aí se você for, tipo, na maciota, tá ligado? Macetando tuas tarefas na moral e tal, conversando, entendendo do negócio. Não ser num dev comode, relaxa, fica essa paranoia da tua mente. E não é por aí. Pode até ser futuramente, mas no primeiro momento não é isso que é pra acontecer. Se a pessoa crescer, por que ela não pode ter um cargo de mais relevância dentro de uma equipe? Não é? Relações entre pessoas são difíceis por quê? Cada um é criado de um jeito, cada um tem o seu jeito de ver o mundo, cada um tem a sua forma de ver o trabalho diferente do outro. E ao mesmo tempo que isso é a beleza da coisa, é também o mais complicador. Eu tenho um grande amigo do coração mesmo, que há muitos anos, lá em, sei lá, 2004, por aí, 2005, nem lembro. Ele já estava há mais tempo na equipe. Eu cheguei depois, jovem, querendo resolver tudo, como eu já falei aqui. E um dia eu fui lá e fiz uma caca num código. E ele veio me contestar o porquê que eu tinha feito aquilo. Isso é foda, cara. Jovem emocionado, querendo fazer a porra toda. Vamos ver. E eu achando que ele estava levando aquilo pro lado pessoal, que não era, era só pelo lado do projeto mesmo, do código. Eu falei, não, eu fiz isso porque eu peguei e copiei esse pedaço de código aqui e coloquei. E então ele me deu uma resposta que eu levei pro resto da minha vida. Copiar e colar não é programar. E a gente sabe que a gente copia e cola código toda hora. Mas a questão, o que ele quis dizer aqui foi, pode até copiar, mas saiba o que você está copiando, qual que é o propósito disso. Aí, na hora, eu... Chat GPT, pio, hein? Eu achei ruim, levei aquilo pro lado pessoal e fiquei ali praticamente 15 dias sem falar com a pessoa. Eu só falava bom dia e a pessoa sentada do meu lado. Olha o ambiente horroroso que eu criei na equipe por causa de uma bobeira, por levar pro lado pessoal. A gente vai trabalhar com pessoas que são ali felizes, aqueles de tanta felicidade que chegam a ser até inconvenientes. E também vamos trabalhar com aqueles que são resmungões o tempo inteiro. A questão é que a gente tem que saber com qual audiência que a gente está falando, com quem que a gente está falando. Essa é a melhor forma da gente fazer parte de um grupo, criar a nossa importância dentro daquele grupo e fazer com que aquele grupo funcione pra uma coisa melhor. Eu sei que é difícil a gente dar um... Aí, ó, obrigado, cara. Ele tem um canal, ele comentou no vídeo, mas é totalmente oculto. O canal dele é o melhor filme da semana, cara. Será que é ele mesmo? Porra, Daniel, volta o canal, cara. Mano, volta esse canal, esse canal sem uma aula, mano. Tá maluco? Eu já maratonei todos os vídeos dele, já. Passo atrás, tem hora e falar assim, não, realmente você está certo, mesmo que a pessoa esteja errada e você esteja certo. Mas, pro bem maior das coisas, tem hora que a gente tem que fazer isso. E tem hora que a gente tem que bater o pé e colocar a nossa opinião. Mas, principalmente, toda vez que for entrar em uma discussão sobre qualquer coisa, venha com argumentos pra tentar convencer a pessoa que aquilo é importante pro projeto. Não é pra você e não é pra ele perder. Eu acho que o mais importante é como a gente passa essa mensagem. Quando a equipe é muito jovem, é complicado pra gente conseguir conciliar esse tipo de coisa que todo mundo leva ao peito. Todo mundo acha que é pro lado pessoal. Mas a coisa não é bem assim. E com o tempo, você vai entendendo cada vez mais que aquela frase clichê, ela tem a maior razão de tudo. É melhor ser feliz do que ter razão. Ou seja, é melhor a gente tentar fazer a boa convivência, né? Ter a política da boa vizinhança, do que ser a pessoa que está certa o tempo inteiro. Só assim a gente consegue ter uma convivência boa, uma produtividade boa e colocar o mesmo pensamento de todo mundo por uma coisa maior. Tá certo? Não preocupa que eu sei que isso vai acontecer na sua carreira. Se já não aconteceu, vai ter gente que você não vai gostar, vai ter gente que não vai gostar de você. É mais isso. É mais gente que não gosta da gente do que a gente que não gosta dos outros. Mas faz parte. A gente tem que ter paciência e entender que é por um propósito maior. Tá certo? E você, o que você acha disso? Fala aqui embaixo. Vamos conversar. Não dá, né? Você bloqueou os comentários. Libera o comentário aí, porra. Mais uma sabedoria do mano Daniel Avelar, cara. Porra. Se alguém achar ele, fala assim, libera os comentários, cara. O mano Deivinho do Chorume é seu fã, cara. Ele quer mais vídeo seu. Só isso que eu tenho que dizer, galera.